Música Ai meu Deus do céu, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá no sol, aqui, aqui no sol, aqui no sol, vem cá Cadê a mulher do pitouco, faz bonitinho, faz bonitinho, que é bonitinho, bonitinho, faz bonitinho, bonitinho, aqui ó Ai, pula aqui, pula, pula aqui, ai que bonita que eu sou, ai que bonitinha sem vergonha que eu sou Eu sou sem vergonha, eu sou, eu sou sem vergonha, eu sou, cadê? Essa é a mulher do pitouco, cadê? 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 Ai menina sem vergonha, sem vergonha, vem cá Sem vergonha, cadê o, cadê a bichinha preta? Cadê, ô, 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 ô Cadê, cadê? Ai, vou correr, vou correr Cadê a neguinha, cadê a neguinha, cadê a neguinha Mas cê é sem vergonha, cê é muito sem vergonha, ai é isso, olha que bicho atentado Cadê, cadê a sem vergonhinha, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, ah menino Cadê a sem vergonhinha, ela? Cadê? Faz bonitinho, cadê? Ai que bonita, vamos lá, vamos Cadê? Cadê o bonitinho, cadê? Vem cá Cadê? Cadê a patinha? Faz bonitinho com a patinha, cadê? Faz com a patinha, cadê? Assim, linda, linda, linda Tchau, 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 tchau